Salve, salve, galera! Salve, salve, torcedor Alviverde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Beleza, pessoal? Bom, já de antemão aí, já quero estar pedindo para você estar deixando no comentário o que vocês acharam desse Choque Rei. Eu acho que é o segundo no ano, né? Se eu não estou enganado. E, bom, Rafael Veiga aí, marcando de pênalti, trouxe o empate para o Palmeiras em mais um Choque Rei, em mais uma partida do Paulistão. O Palmeiras aí segue invicto, se eu não me engano, o segundo colocado é o Santos. E, mesmo perdendo o Palmeiras no próximo jogo, ainda se mantém aí na liderança do Campeonato Paulista. O último jogo do Palmeiras foi decisivo aí, foi muito importante para o Palmeiras avançar nessa... essa... do campeonato, né? Sendo líder. E, hoje, o empate também foi favorável. Beleza? São Paulo não está lá aquelas coisas no campeonato, mas o Palmeiras aí conseguiu já no segundo tempo um pênalti, cavão no pênalti, né? E, assim, o Veiga trazendo o empate. Beleza, pessoal? Bom, deixem nos comentários aí o que vocês acharam da partida. Se faltou um pouco mais dois jogadores ou se foi uma decisão do Abel Ferreira. O que vocês acharam em relação a isso? E, também, deixem aquele like para fortalecer o nosso canal. É de extrema importância a presença de todos vocês. Deixando o like, o YouTube entende e recomenda muito mais os nossos vídeos, beleza? Fazendo assim, ele alcançando muito mais pessoas. E, se você não é inscrito, aproveita agora essa oportunidade e já se inscreva e ative o sininho das notificações. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!